O vídeo gravado por uma moradora mostra toda a confusão. Repare quando o motorista abre o porta-malas do carro. Ele tira um objeto de dentro do veículo. É um facão. A moradora se desespera. Ai, meu Deus do céu! A briga envolveu um ciclista e um motorista. Tudo aconteceu aqui no Jardim Marilisa, em Goiânia. Estamos na Avenida Engler. Aqui tem uma rotatória. E foi ali que a discussão começou. O ciclista alega que foi fechado, que quase foi atropelado pelo carro. Ele não gostou nada disso. E aí reclamou com o motorista. Começou um bate-boca. A discussão acalorada no trânsito. Terminou com um prejuízo grande aqui para o Alan. Ele que estava na bicicleta. O motorista com o facão acabou cortando aqui o quadro, também aqui no guidão, na parte de baixo. Alan, além do susto, fica o prejuízo, né? Como é que tudo aconteceu? O prejuízo grande, né? Quem trabalha com ciclismo sabe do tamanho do prejuízo. Bom, como ciclista treina todos os dias, eu vinha subindo a Avenida Bela Vista. Contornei a rotatória em sentido aos condomínios. E o cidadão, ele veio do Parque Ateneu, da forma que ele entrou na rotatória. Ele quase colidiu comigo. Graças a Deus, Deus não deixou acontecer uma coisa pior. Não satisfeito, ele parou o carro mais um pouco à frente. Desceu do carro. E aí começou a discussão. Falando que eu estou errado. E assim continuou. Ele tentou desferei golpe. Eu me revidei. Tentei me defender. E assim, sucessivamente, ele foi ao seu carro, de acordo com a filmagem. E tirou um pacote preto dentro do porta-malas. E aí apareceu com um facão. Aí você se assustou e correu. A bicicleta ficou para trás. Sim, para não tomar um golpe do facão, né? Eu corri para dentro da rotatória. Mas a bicicleta ficou no chão. Como ele estava muito embriagado, ele não conseguia correr para me pegar. Quando ele achou a bicicleta no chão, infelizmente, fez o que fez com ela, né? Isso aconteceu neste último feriado e você percebeu, então, que ele estava com sinais de embriaguez. Ele estava totalmente embriagado. A bicicleta, do jeito que está aqui, ela está inutilizável. Não dá para andar, né? Não, não, não. Ela não anda porque, como o quadro é um quadro de fibra de carbono e ele está separado, dessa forma aqui, a bicicleta está inutilizada no momento. Se esse quadro tiver recuperação, ela deve ficar em torno de 3 a 4 mil reais para fazer recuperação, tanto de pintura como da fibra de carbono. Agora, se o quadro não tiver recuperação, é em torno de 6 a 8 mil reais. Uma bicicleta dessa chega a custar mais de 20 mil reais. Ah, com certeza, né? Para quem entende de bicicleta da forma que essa daqui é, é mais ou menos acima. Usada em torno de 18 mil reais e hoje nova, mais ou menos em torno de 25, 30 mil reais. Dependendo da forma que a bicicleta é montada. A gente observa, olha ali, trânsito intenso, muitos ônibus, aqui é linha de ônibus, carros o tempo todo passando por aqui, motos nessa rotatória. E principalmente no horário de pico, movimentação sempre muito grande por aqui. E aí sempre tem aquelas discussões, um fecha o outro e começa uma briga. Nesse caso, quase terminou em tragédia, porque o motorista pegou o facão para ir para cima de você, não da bicicleta, né? Ele queria te atingir. Sim, ele queria me golpear, né? Graças a Deus, eu optei pela vida e não pelo bem. Porque se eu optasse pelo bem, os golpes seriam em mim e não na bicicleta. O Alain já registrou uma ocorrência na delegacia. A Polícia Civil já teve também acesso ao vídeo que nós mostramos no início da reportagem. A polícia também deve solicitar imagens das câmeras de segurança dessa drogaria. Câmeras ali que devem ter flagrado toda a ação, né, Alain? Com certeza, porque o ângulo da câmara bate bem em cima de onde a bicicleta estava e quando eu me evadi para a rotatória, né? Para que não houvesse a lesão devido ao facão. Você arrepende de ter começado essa discussão? Olha, eu poderia ter evitado, mas como a gente não tem a máquina do tempo, não tem como voltar atrás. Mas isso serve de lição para que isso não aconteça novamente. E, pessoal, se o caso acontecer com vocês, larga para lá, deixa embora, não revida, não xinga, não faça nada, porque o resultado está aqui, ó. Infelizmente, um prejuízo muito grande. Graças a Deus ficou só o prejuízo material. Mas a justiça vai ser feita e eu creio que ele vai pagar pelo que ele fez.